Nunca mais quero ver-te, já não posso querer-te, eu te quero sim, não posso negar, mas não vou amar, quem zombou de mim, nunca mais quero ver-te, já não posso querer-te, quem te viu chorar, já te deu perdão, mas meu coração, não vai perdoar, logo agora que este amor, parecia não ter fim, destruíste tudo assim, sem ligar pra minha dor, nunca mais quero ver-te, já não posso querer-te, nunca mais quero ver-te, já não posso querer-te, eu te quero sim, não posso negar, mas não vou amar, quem zombou de mim, logo agora que este amor, parecia não ter fim, destruíste tudo assim, sem ligar pra minha dor, nunca mais quero ver-te, já não posso querer-te, nunca mais quero ver-te, já não posso querer-te, já não posso querer-te, já não posso querer-te, Obrigado.